Doutor do meu amor e o meu carinho Por sonho de até você vencer Eu te amo Por seu amor farei tudo na vida Pra um dia ter você Minha querida, eu te amo O nosso amor não vai ter fim Pois viverá para sempre Quero sentir meu bem Os teus carinhos A vida então viver Sempre juntinhos Para sempre Eu te amo O nosso amor não vai ter fim O nosso amor não vai ter fim Pois viverá Para sempre Quero sentir meu bem Quero sentir meu bem Os teus carinhos A vida então viver Sempre juntinhos Sempre juntinhos Para sempre Eu te amo 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 Eu te amo